Esse é meu vídeo Louis Armstrong, Napkin Co, esse é o seu carro-chefe, nosso querido Dover Manifold, comigo mesmo Esse é meu vídeo Dover Manifold, nosso parceiro, nosso amigo, Jeffrey Enguês do programa Dover, vocês consideram cover? Olha, tem o meu trabalho, né, que eu também sou compositor, então cover seria mais uma alternativa de trabalho que eu faço E dentro desse padrão de cover eu posso fazer vários, né, embora seja mais conhecido como cover de Napkin Co Pastor, Louis Armstrong já vi, qual os outros? É Louis Armstrong, Ray Charles, James Brown, Sammy Davis Jr. com sapateado, George Benson e por aí vai O cover, ele coloca a alma dele também junto com Elvis Presley, por exemplo, com Louis Armstrong Entra Dover junto um pouco? É interessante, todo cover, eu estava até observando a propaganda desse trabalho que vai ser feito hoje aqui com vocês Michael Jackson, todo cover ele tem que colocar também alguma coisa sua, voluntária ou involuntariamente é o que acontece Agora, você acha que baixa alguma coisa na hora? Como é que é? Porque eu fiz muito Carlitos, né, o Charlie Chaplin, Carlitos, até o Carlos Manga, eu agradeço, comecei a fazer a década de 80 Mas você sabe que eu não tenho a figura dele O Carlitos é um homem de média de 65, 68, eu tenho mais 10 de altura E é gordinho atarracado, eu sou langelínio, né Mas você sabe que na hora eu ficava menor, não sei porquê, eu sentia que era um pouco ele E tem uma coisa assim? É, eu aproveito até para prestar uma honra ao trabalho feito por Diogo Vilela como Calbi Peixoto E o meu trabalho também como Neto Kenko aqui no Teatro Ipanema É isso que você falou, é interessante Eu não diria que baixa, porque eu estaria assim, menosprezando o nosso trabalho Enquanto aquele artista que a gente está interpretando Mas eu acho que é uma qualidade que nós temos na interpretação Que a gente consegue chegar tanto a ponto de nos transformar um pouco Naquele artista que a gente está interpretando Isso aconteceu com você, como o Carlitos Comigo, como o Neto Kenko E com o Diogo Vilela como Calbi Peixoto Quando eu falo assim, baixa, porque parece que a gente se sente que é ele Eu sinto o sofrimento daquele homem Eu sinto porque ele era um palhaço mudo Um palhaço num ótimo sentido Mudo, era um comediante Ele tinha que mostrar tudo sem abrir a boca Então a gente tem que... Por exemplo, eu fui fazer um desfile naquela época Muito comercial Então a gente desfilava na passarela A pessoa ficava com pena dele É uma figura humilde, no meu caso de Carlitos Então aquela figurinha com aquela bengalinha, não pode abrir a boca Aquela coisa humilde na passarela Aquelas mulheres de 1,90m Lindíssimas atrás de mim, desfilando Aí você fica com aquela coisa humilde, preto e branco Sempre preto e branco Então parece que você se sente que é ele Você vê a qualidade do ator, grande que você é Porque como você falou, não só de altura Mas também para se transformar num homenzinho Como era ali o Carlitos, o Charlie Chaplin Realmente o seu trabalho foi excelente Então há de haver essa questão do profissionalismo E a capacidade de poder se transformar um pouco Realmente isso é sensacional Eu que vivi isso, até me emociono quando eu penso nisso É maravilhoso Próximo show Olha, a gente está com várias apresentações aí Eu até deixei uma aqui É 22 de setembro A gente vai estar lá no Castelo do Vinho 22 de setembro Estamos retornando, né? Está até aqui com o nosso resque Ah, o Castelo do Vinho são todos meus amigos lá O pessoal é o mesmo, né? É o mesmo pessoal A gente está então fazendo Estivemos lá agora no mês passado, em julho O sucesso foi tanto Que então agora a gente vai voltar Estivemos em agosto, desculpe Fui lá para dar uma canja em julho Fiz um show em agosto E agora vamos retornar em setembro Show maravilhoso É uma casa ótima Porque é um castelo mesmo São três andares O primeiro andar é a loja O segundo é o restaurante O terceiro é uma boate, né? Isso mesmo Lá em Jacarepaguá É um local muito agradável Um supermercado Exatamente E já com tudo incluído, né? A pessoa chega lá e já pagou tudo, né? Então pode até ligar para o telefone Que o resque vai dar aqui para a gente É o telefone de reservas Você já pode fazer a sua reserva E lá eu vou estar relançando O meu primeiro CD E o CD atual To Remember É para relembrar os grandes artistas Inclusive meu pai O cantor Cy Manifold Bom, você está travando todos os musicais Com o Sidney Domingues Você está em cartaz com ele ainda? Sim, o Sidney está fazendo novos trabalhos Ele está com dois espetáculos sensacionais No Teatro Vanucci Um é o Dancing Days Hoje está acontecendo às quintas-feiras E o outro é o Sinatra The Voice Então é às sextas-feiras Então estou dando um tempo Mas a gente vai voltar a fazer algum trabalho com ele sim Você já fez algum cantor Que você não imaginaria Que você soubesse cantar Não, tivesse Atingir a nota, né? Vamos chamar assim Você já teve uma É uma aventura fazer isso Eu diria três Louis Armstrong Que eu fiz no Teatro Teatro dos Quatro Vivi mesmo o Louis Armstrong O James Brown Que atingia aqueles agudos que ele faz E dançar daquele jeito Eu nunca me imaginei fazendo Cantando I Feel Good E o terceiro seria O Louis Armstrong O James Brown E o outro Ray Charles Que eu fiz agora com o Sidney Domingues Aí botar o óculos Me transformar em Ray Charles Aquilo que você falou É maravilhoso É emocionante, né? Eu quero ver você de Marilyn Monroe Carme Miranda Aí nunca Não tem jeito Não tem jeito Mas Vatus seria maravilhoso a fazer Grande hotelo Vatus Trabalhei com o Vatus Trabalhei com o Vatus Maravilhoso Telefone de contato Site, telefone do teu empresário O que você quiser Olha, o meu telefone de contato É 8747-7339 E pode ligar também Para o 2235-3719 A gente faz casamento Show em clube Casa de espetáculo Teatro Já ia dizer enterro de sogra Mas deixa pra lá A gente faz todo tipo de espetáculo Com a vontade Pode chamar Lembrar que nas Tarsaleg do CIB Nosso querido Dover Está sempre lá Sempre cantando E sempre agradando Tarsaleg do CIB Sempre às quintas-feiras Às 15 horas Obrigado Dover Você é mais do que Gente Carioca Você é irmão do Gente Carioca Obrigado mesmo E até breve Obrigado até breve Obrigado Resco Obrigado a todos Um abraço Tchau Eu quero convidar todo mundo Para assistir o Gente Carioca Que eu adoro Recebemos tantas cartas Tantos e-mails E tantas ligações Gente, ela voltou Aguardem Ela voltou cada vez mais bonita Ela sumiu Acho que ela foi para outro canal Mas nós não deixamos Pegamos ela de volta Pela Host é com você A nossa super dica O que ela falar É só telefonar Eu assino embaixo Eu estava aqui procurando No meio dessa imensidão Que eu não sei Qual dica dá para vocês Dessa semana É tanto filme É tanto filme Que realmente fica difícil Da gente procurar Mas olha o que eu achei Achei um filme lindo Sedutor Maravilhoso Meus Dias no Cairo Gente, quem não tem o sonho De conhecer as pirâmides O Rio Nilo Amor Nesses lugares Romance Que lindo Imagina essas paisagens O Oriente Ele atrai a gente Então Nesse clima Acontece uma história Emocionante O marido Dela Da nossa Protagonista Ele fica preso Na cidade de Gaza Enquanto isso Ela vai passear no Cairo Com um guia turístico Ah, imagina Pirâmides Rio Nilo Tudo acontece, né? Não vou falar mais Vamos ver o trailer Roda o trailer Ai, que lindo esse trailer Meus Dias no Cairo Sonho Romance Belezas Paisagens lindas Que coisa, né? Aonde que a gente Pode alugar Meus Dias no Cairo Gente Aqui Na Super Videolocadora Em Ipanema Ou no Largo dos Leons No Maitá Esse filme E uma variedade De filmes Olha que hoje Eu tive dificuldade Para escolher para vocês De tanto filme Que tem aqui Eu acho que uma dica Só por semana É pouco Eu tenho que dar Umas três dicas Porque tem muito filme Aqui para vocês virem alugar É só pegar o telefone Ligar para a gente Ou então Passar aqui Praça General Osório Ou Largo dos Leões Você aqui Vai ser atendido Por quem gosta Entende de cinema A Super Videolocadora Funciona Todos os dias da semana Ininterruptamente Das 10 da manhã Às 10 da noite Então Fica com a gente Vem aqui Aluga esse E qualquer outro Que você quiser Você vai gostar Super Videolocadora A Locadora do Rio O Rio